E aí galera, beleza? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. E galera, a notícia que eu tenho não é muito boa, né? Eu queria agora estar nesse momento comemorando a vitória do Brasil, mas infelizmente o nosso Brasil foi eliminado pela Bélgica hoje, dia 6 de julho de 2018. Uma notícia muito triste aí pra gente, que estava contando já com esse exo, né? E com a eliminação do Brasil, já começou a surgir aí, hoje, agora há pouco aconteceu o jogo, ainda está passando ali atrás, eu estou acompanhando ainda ali a entrevista do técnico falando ali sobre a derrota do Brasil, mas nas redes sociais já está acontecendo um movimento aí, né? E o Anderson Nunes gravou aí um videoclipe, meio que uma música que ele fez junto com a Simone, da Simone Simaria. E eu estou trazendo... Simone Simaria, eu acho que é assim que fala. Eu não entendi o que ele falou. Mas eu estou trazendo aí pra vocês agora, essa música em primeira mão aí pra vocês, se você ainda não acompanhou lá na página dele, eu vou estar trazendo aqui pra você estar acompanhando aqui, beleza? Então, bora pro vídeo! 2022, vamos tentar de novo... Pra cima, Brasil! 2022! É, que 2022... Bem, galera, é, né? Não deu, né? Pra gente, então a gente fica aí, se despede aí dessa Copa de 2018, a Copa da... a Copa? A Copa da Rússia, e vamos nos despedindo aí, e eu vou me despedindo aqui de vocês. Espero que você tenha gostado do vídeo, e já sabe, se você gostou, já deixa esse like aí, maroto, se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, e vai desculpando aqui a napa aqui da criança aqui, é porque eu estou sem dormir desde ontem, valeu? Mas é isso aí, galera, fiquem todos com Deus, e eu fui! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti